A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o Procurador Regional da República, Manuel Pastana, por difamação e injúria contra um delegado e um integrante do Ministério Público Federal. De acordo com a ação penal, o caso teve origem em agosto de 2020, após publicação de reportagem em um jornal, com base em declarações de Manuel do Socorro Tavares Pastana sobre suposta conduta inadmissível no Ministério Público Federal, no Amapá, em meio à Operação Minamata, deflagrada para combater o garimpo ilegal na região norte. Tanto o Procurador da República quanto o delegado da Polícia Federal, citados na reportagem, representaram quanto o autor das críticas. Na denúncia apresentada ao STJ, o Ministério Público Federal, o MPF, alegou que o réu ofendeu a dignidade e o decoro das vítimas, além de imputar condutas ofensivas à honra. Já a defesa do Procurador Manuel Pastana, alegou que ele fez apenas críticas aos servidores públicos e que é alvo de sistemática perseguição no MPF. Para o relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, ficou comprovado no processo que o réu produziu e subscreveu o documento em que fez constar deliberadamente ofensas à honra das vítimas. Assim, a Corte Especial julgou parcialmente procedente à denúncia para condenar o Procurador Regional da República, Manuel Pastana, a cinco meses e 13 dias de detenção. Pena convertida em multa de 10 salários mínimos.